Música É um lance que deu um ponto de diferença, é o melhor que aconteceu Os jogadores tem que ir para cima do SKS, é só um cara, olha o que ele faz, Bronos O Mario consegue pegar o primeiro, vai deitar o Dabokyu, não consegue, o Takashi chega junto por ali, não tem mais o Anjo de Guardião Maravilhoso Música 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 Música